A deputada estadual Franço Mense do Republicanos descartou a possibilidade de concorrer à prefeita de Farroupilha nas eleições deste ano. A declaração foi dada durante participação no programa Entrevista do Dia da TV Serra. De acordo com ela, pesou muito o seu desejo de concluir o seu mandato de deputada estadual no Parlamento Gaúcho. Franço Mense disse que, neste momento, não irá concorrer. Eu fiz a seguinte pergunta à deputada estadual Franço Mense do Republicanos ao término do programa Entrevista do Dia. Confira. Deputada, não posso deixar fugir a pergunta. Eleições, deputada pré-candidata à prefeita de Farroupilha? Não, neste ano não. Não, neste ano não. Está descartado isso? Está descartado isso. A gente teve convites, nós tivemos algumas conversas com alguns partidos. A gente fica muito feliz quando o nosso nome é colocado como um nome de oportunidade de estar como candidata. Mas é um momento de que existe uma lei que entende que seria um terceiro mandato e isso não fica vedado. Mas também é um momento que eu gostaria de terminar o meu trabalho como deputada. Pesou o fato de dar sequência ao trabalho no parlamento? Com certeza, porque a gente levou um tempo para engrenar, nós não tínhamos experiência nenhuma e a gente tem muito ainda por fazer. Então a gente tem esse compromisso, as pessoas que acreditaram na gente e que depositaram o voto na gente como deputada estadual, de terminar esse mandato e depois o futuro a Deus pertence. A deputada estadual Fran Somense também defende a testagem da população em massa para evitar o avanço do coronavírus. Ela afirma que levou ao governador Eduardo Leite um pedido para que o executivo estadual gaúcho desenvolva um programa para ampliar a quantidade de testes junto à população. A gente entende que os municípios têm essa capacidade de testar mais. O que a gente alertou o governo do estado e todos os deputados na mesma linha de entendimento é que de certa forma os municípios entenderam que se testassem muito, estivessem muitos positivos, acabassem prejudicando na questão dos indicadores e daqui a pouco a gente caindo em bandeiras vermelha, laranja, preta. Então, isso foi um desencontro de informações e a gente pediu para que o governo do estado talvez fizesse até algum programa de incentivo de testes. Porque eu entendo, né, Leandro, que divido com vocês, de que se nós testarmos, vamos lá, se dentro da tua família, Leandro, a gente for lá e testar, existe alguém com sintoma, o Leandro é positivo, o que eu faço com o Leandro? Eu deixo ele no meio de todo mundo? Não, eu isolo o Leandro e trato ele. Dentro das empresas, isso é muito importante. Nós já temos empresas, inclusive, procurando testes de Covid, particularmente, para não prejudicar a empresa. Então, eles testam se eu encontro um funcionário positivo, eu isolo aquele funcionário, mas a minha empresa continua, eu não deixo criar um foco de contaminação. Então, testar, isolar e tratar é o melhor caminho para depois que eu me contaminei. Claro que o ideal é nós evitarmos a contaminação, mas nós precisamos isolar quem está contaminado. Agora, a questão da testagem também, deputada, ela tem um momento certo para ocorrer, se ela acontecer muito precoce, ela pode não identificar. Um falso negativo. Um falso negativo. É muito importante, eu acho que as pessoas têm que ter um protocolo de ação, cada município tem que ter. O que nós pedimos para o governo do estado é de que agora com esse novo programa, que é o Testar RS, por exemplo, Caxias do Sul será uma das quatro regiões de concentração dos testes. Os testes irão para ali, regionalmente, e depois irão para o laboratório, que serão nem um do estado ou dois, e até fora do estado, porque a ideia é de se testar, se eu não me engano, seis a oito mil testes, né? Dia. Dia por dia? É, por dia. Hoje em torno de mil, então vai ter esse salto, porque o governo também entendeu que a melhor condição é nós testar, isolar e tratar. Não deixar evoluir, porque esse teste, que é o PCR e RT, ele é um teste diferente e que ele detecta o vírus desde o início. Não aquele teste rápido, que eu preciso tantos dias de sintomas... De incubação. ...para poder ter o resultado. Então esse é o teste mais preciso que o governo está também aumentando e ampliando. Claro, vai começar por setores, né? Mas é importante. Então a gente levou essa importância dos testes. Acho que é muito importante e a gente acredita que é a melhor maneira da gente tratar cedo, né? E não deixar evoluir, não deixar, daqui a pouco, ocupando um leite de UTI. O Rio Grande do Sul já ultrapassou a marca de mais 80 mil gaúchos infectados com o novo coronavírus. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamatti. ... ... ... Legenda Adriana Zanotto